Oh, qual que é o Dragon Ball? Do Goku, Vegeta Ah tá, tá Kamehameha Não, não Ai meu Deus, que susto Meu Deus, eu quero que eles te vejam Como é que você está olhando? Ah Ah Bobinha Canibalzinho Eu estou subendo Ele está subindo aqui na escada, eu acho Não, não, subiu não A ninhazinha, vem aqui Subiu não, ele Eu fico aqui, então, e você pula, vai Mas você vai morrer Não vou Você vai morrer? Acho que não Você não vai morrer, não? Como é que você não morreu? Sprint Ah, é verdade Você usa sprint Beijinho pra você, buba Nossa, não tem bambuso Que isso é bacana Acho muito fofinho quando você fala Quando você dá beijinho na esquerda Você gosta? Aham Oi amigo Beijinho Bye bye Ah, ele desistiu de mim Não Volta aqui, amigo Ele vai quitar Ele foi na Nia Que cara mau, galera Uma Nia cinzinha Eita porra Eu cheguei atrás dele Pisquei a lanterna Ele pula a Nia Já né Ai não Meu Deus Nossa Eita porra Ele virou na gente Virou na Nia Virou na Nia Virou na Nia É na Sheik É na Sheik Ela vai de base Então acho Se ele tiver Com um build Não é possível Que ele fez isso Que porra é essa Canibal Ai Tanca pra ele Eu vou Mas ele pode ir Pela outra portinha Ele tem lastborn É lastborn Nem fodana Vamos morrer Vamos lá Faz uma passageira Fudeu Ele vai acampar Ele vai Ele vai Ele vai A main build É dois Eu fico sem erro Ele ficou 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 Ele ficou Ele ficou Ficou Tá acampante Vamos fazer G na Forca Ai Ah não Vamos fazer Aqui ó Vem cá Vem comigo Aqui ó O Bacana já tá Na Forca A gente faz esse aqui O Bacana vai terminar Lá já Vou abrir aqui Acho que ele vai pro outro Né Eu acho que sim Vai ficar aqui Com você Não Não Essa aqui Essa aqui É falsa Sai feia Sai 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 feia Meu Deus Ela vai morrer Mentira Essa Essa skinzinha da Kate Ela parece uma feira Parece mesmo Eu não sei de quem que é Tipo Dos personagens História 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 O nome dela Caraca Que pôr de nome é esse Então é Não lembra Ué O Aluvia Por último Não lembro Que pôr de nome é esse Do lado do cani Que isso Canibal careca Eita pôrra Nossa O canibal da maldade Sem bambuso Vai lá Na irmandade Se tiver bambuso Não é irmandade Nossa Não é topinho Irmandade Que pôrra Que pôrra Ai velho Vou ter que dropar Mano Ele vai ter um End Fury Da irmandade Aqui Vai me botar Pra mamar Mano Eu consigo aplicar O shift tag Pera Vou pular a janela da checa infinita às vezes Ah, mas eu que vou Olha, por que que ele tá careca, véi? Caralho, o bumba calmo Caralho O cunibão tá calmo, pera Sai, ai Caralho Nossa, nossa Ai, caralho Ai, caralho, quase que eu morri, véi O canibal tá calmo, véi Ah, o cara morreu, véi Eita, caralho Pera, pera Ah, ele me viu, véi Oxi Cara, quase que ele me pega porque eu sou um rando e me rosquei na árvore Ah, mas eu gastei um sprint, vale Nossa, eu tenho que botar pra pellet Não, me dá M1 Emi ou, emi ou, bufafuck Ouaaah Ah Ah Ah, o cunibão bateu, ele que fofiniu ele É isso Nossa, ele pegando o glifo, que fofo, véi Vou fazer esse jeito aí na cara dele, pera Não, não, não Calma Ele foi na mag Tá Acho que eu faço aqui Tô com o sprint Vai encampar até eu não aguento mais Cara, se ele me derrubar Cara, se ele me derrubar Eu tenho que dar minha vida aqui Porque se ele me derrubar, fodeu Nossa, será que eu aplico? Pera Não dá, não dá, não dá, não dá Ai, 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 ai Ele veio, ó Caralho Nossa, o cara deve ter uso dos egipins pra tentar isso aqui Ai, velho Se o cara usar lanterna comigo ia dar bom Eu vou esperar voltar meu sprint pra tirar o bacana dele, véi Opa Olá, tudo bem? Eita Vou dar a volta nessa Demi um Nossa, ele demi um mesmo Tudo bem Tá, sprint 99 Ai, nossa Não, cara Para, canibal Para Rodei, rodei, rodei Ai Suxinho Ai, velho Deu ruim, velho Oxi Porra Nossa, eu acho que o bacana tirou aquela mina Não, mas eu não falei nada ainda bacana, eu vou falar agora, entendeu? Só deixa digitado aí, tá pronto? Ah, eu vou ter que trocar, não tem o que eu fazer Nossa, cara, é muito bom Agora Alô Alô Mag? Mag? Mag, me salva Você joga a camp? Não, bacanudo Que porra é essa, velho? Caiu na minha frente, velho Meu Deus O que? Bacana Meu Deus Meu Deus Enquanto ele faz a G, hein? Não Ai, velho Vou ficar nesse loop aqui por enquanto porque eu tenho sprint Ah, vou ter que voltar, não tem como eu pegar aquele loop Nossa, arrisquei muito aqui, velho Nice Nossa, arrisquei muito Que porra é essa? Eu sou uma nova, então eu vim para este mundo estranho, esperava que eu pudesse aprender um pouco sobre como se torne e se torne. Eu sou uma nova, então eu vim para este mundo estranho, esperava que eu pudesse aprender um pouco sobre como se torne e se torne. Eu sou uma nova, então eu vim para este mundo estranho, esperava que eu pudesse aprender um pouco sobre como se torne. Obrigado. Obrigado.